Tenho lesão no joelho esquerdo. Comecei a treinar, mas senti a dor e inchaço. Desisti com três meses. Queria voltar, mas tenho medo. Alguma dica, Scarlett? Cara, volta e meia, meu joelho incha. E assim, entender quais são os exercícios que fazem com que o seu joelho enche. Trabalhar no limite da sua amplitude para que isso não aconteça. Mas isso você vai ter que descobrir treino a treino para poder ter essa conclusão que eu tenho hoje. Então hoje eu já sei, por exemplo, as cargas que eu posso trabalhar no leg press. Acima dessa carga, eu acabo que não tenho como evitar que o meu joelho incha, cresça. Então eu posso colocar até 375, 400 quilos. Acima disso, não posso mais. Então o que eu faço? Como que constitui a minha progressão de carga? Eu tento fazer o máximo de movimentos que eu posso com o máximo de qualidade. E aí também trabalho de formas parciais, mas limitei a minha carga ali na condição que o meu joelho permite para que eu consiga treinar até o fim da minha vida. É isso que você vai ter que fazer. É isso. Maurício, deixa eu dar um recado aqui rapidinho. Muita gente está pedindo para nós a dieta do Batista e do Acriano, porque nós já fizemos a dieta deles. E nós vamos disponibilizar para vocês a dieta na íntegra, no formato de Word, arquivo Word, no grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp. Que é um grupo que nós estamos diariamente dando dicas para você ter o seu próprio projeto. Então no topo dos comentários está ali, dieta do Flow, dieta do Acriano e do Batista, dieta para ganho de massa muscular, tem lá o link para você clicar e fazer parte do grupo. Se você fizer parte do grupo do Telegram, você vai pegar todas as dicas que eu já postei dia a dia, que nós já postamos dia a dia lá no grupo. Se você entrar no grupo do WhatsApp, o WhatsApp só permite dali para frente. Então você vai ter as dicas dali para frente. O ideal é ser nos dois, fazer parte dos dois ali. Poderia detalhar melhor as dores no ombro do Igor? Acho que tem o mesmo problema. Mensagem do Anderson. Quem tem dor no ombro é o Jean, né? O Jean. As dores que o ombro tem, o Jean está no ombro, são dores características de pessoas que não se submetem ao treinamento. São dores de pessoas que tem geralmente o que a gente chama de LER, que é lesão por esforço repetitivo. Então é a inflamação dos tendões, a vulgo tendinite. Então ele tem um pouquinho disso no ombro, que está sendo tratado agora com treinamento. E, inclusive, nós já temos um fisioterapeuta aqui. Dá um salve para ele. Porque eu não sei o que é o fisioterapeuta. Ó, Brunão. Bruno, mãos que curam também. Coloca o Instagram dele aí, Maurício. É o responsável pelo tratamento aqui dos atletas do CT e também das pessoas que estão envolvidas no projeto. Então, essa semana ele já pegou Batista, Criano, Jean e Igor. Sim. Já fez uma geral ali. Cuidou muito dos meninos. Viu qual que é o tratamento que ele vai ter que fazer com cada um e a frequência desse tratamento também. Então, é muito interessante o trabalho dele, né? Que é de... Olha ali, de alinhamento da coluna. Não, ele é incrível. É incrível. Inclusive, se você quiser marcar uma consulta com o Bruno, é aquele link ali, ó. Está vendo aquele link? Clica naquele link, agenda a sua consulta, porque, cara, é impressionante o que o Bruno faz na fisioterapia, na mudança de postura, na melhora, na cura de dor. O Bruno é fora de série, cara. Vou falar, hoje, 9 horas da manhã, eu marquei com ele, ele veio aqui para tratar a coluna da Michele, por causa das dores. Sim. Cara, a Michele dormiu a tarde inteira. Sem dor. Sem dor. E aí que está, o meu sobrinho também. Não, cara, é o mesmo. Então, é uma sessão, a dele é milagrosa. Uma sessão. Se você tem dor na coluna, esse cara, ele consegue sanar esse problema com uma sessão. Se você está pensando em entrar em cirurgia, procure ele antes, que talvez ele tenha saída para você. Exato. Ela mandou até mensagem. Ela até falou para mandar mensagem para ele, porque ela falou que, tipo, parece que até ela ficou, tipo, até a pressão baixou, parece, sabe? Sim. Porque ela parou de sentir dor. O alívio foi tão grande que ela, parece que tinha tomado anestesia. Ela dormiu a tarde inteira. Exato. E para o pessoal entender. Não, ele fez todas as medidas, as vértebras dela estavam todas retorcidas, assim, desalinhadas. E aí ele fez liberação com agulha. Foi um tratamento de duas horas aqui. Cara, não demora. Ele faz um tratamento totalmente diferente. Nós trabalhamos com diversos especialistas, mas o Bruno, em específico, ele vai ali na raiz do problema, que é a coluna. Então, alinhando a coluna, você tem um direcionamento total para que a fisioterapia seja completamente efetiva. Então, ali é o início do tratamento. Fazendo esse alinhamento de coluna, depois qualquer fisioterapia vai ajudar demais a você a melhorar a performance, ou se a ideia é melhorar a saúde e a recuperação de pós-cirúrgico, também vai acontecer de forma mais rápida. Então, ali é o início do tratamento de pós-cirúrgico,